Treino regenerativo existe? Fala corredores, tudo bom? O tema de hoje são os treinos regenerativos. Eles existem? A gente pode, eu acredito muito nos treinos regenerativos, eu acho que você colocar um treino com intensidade baixa para estar fazendo o corpo movimentar, liberar taxas baixas de cortisol, por exemplo, eles ajudam sim a recuperar ou de treinos muito intensos ou daquele treino mais longo de final de semana. E a recuperação ativa não necessariamente ela precisa ser, por exemplo, um treino de corrida. Você pode fazer um treino de corrida específico para isso, que seria um treino mais leve. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também são treinos bem curtinhos com estímulos bem curtos. Não vai ser um tiro, vamos dizer assim, mas, por exemplo, se você fez um treino muito longo no final de semana, né? Se você já trabalhou com um tipo de fibra mais lenta e ela vai estar mais fadigada, você pode dar um estímulo um pouquinho diferente. Ele também vai atuar como um treino regenerativo, só que com estímulos curtos. Então, por exemplo, você faz um estímulo de 20 segundos, 30 segundos, dando só uns aumentos ali de velocidade e aí depois faz uma rodagem mais baixa. Então você pode fazer, por exemplo, 20 segundos com 40 segundos leve, 30 segundos com 1 minuto e meio leve. Também é uma opção de você não... Porque, na verdade, tipo, você correr em Z1 barra Z2 às vezes é chato, né, cara? Você vê um monte de gente aí que fala, porra, não acredito, passou 8 quilômetros em Z2, chato pra caramba. Então esse treino com estímulos mais curtos também é uma forma que você está estimulando, só que aí não pode ser um treino muito forte, como eu falei, não vai ser um treino de tiro. É só alternância de velocidade pra você ajudar a soltar a perna. Ou fazer ele com volume menor. Dá certo, ajuda bastante a recuperar. Justamente por isso, quando a gente faz treinos mais leves, você libera ali substâncias que vão estar ajudando ali a dar uma recuperada naquelas micro lesões que foram ou pelo treino mais intenso ou pelo treino mais longo, né? Uma outra coisa que vale muito, eu acho que até que eu já falei aqui no canal com o Silvio, é fazer uma recuperação ativa da musculação, por exemplo. A gente faz uma diminuição de cargas, então tipo, vale analisar ali, colocar tipo 70%, 60% da carga que você pegou naquele dia, que você faz com o treino de musculação. E faz repetições ali também, pra você também estar nesse intuito de trabalhar a musculatura, de estar dando um estímulo curto a ela e ela vai regenerar mais rápido. Uma outra coisa que funciona muito bem, e aí vem, eu até puxo pra galera do triatlon. Segunda-feira, por exemplo, que vem de um treino muito intenso do final de semana, cara, a natação é excelente pra recuperar. A natação em si, você tem quase nada de impacto. Só de você estar na água, você vai ter ali um retorno de sangue maior pra região central do corpo, então ele já faz uma ativação boa. Tem uma coisa chamada pressão hidrostática, que ela, mal ou bem, ela também ali, ela é como se fizesse uma massagem, vamos dizer assim. Ela faz força ali na musculatura e também ajuda a estar recuperando. E fora que só de você estar na água, já relaxa, né? Então, pra quem sabe nadar, é válido também fazer um treino de regeneração na água, funciona muito bem. E assim, basicamente os treinos de regeneração, eles servem, com recuperação ativa, eles servem pra você fazer um estímulo, o corpo recuperar mais rápido e você tá mais miteiro pra correr. Então assim, pra quem não fez, nunca fez um treino de regeneração, um treino regenerativo assim, ou com corridas mais leves e curtas, ou com a natação ou com a musculação, vale a pena colocar nas séries, vocês vão sentir muita diferença. Se vem do longo de final de semana, você faz um treino de regeneração na segunda, por exemplo, cara, na terça você tá novo pra conseguir fazer um novo estímulo. E pós-prova também. Aí o pós-prova, foi o que eu falei, sempre tem que fazer uma análise. Se é uma prova muito longa, por exemplo, meia maratona, uma prova de maratona, que você tá muito quebrado, pô, vale a pena, você coloca uns estímulozinhos bem curtinhos ali, o início você vai tá bem travado, parece que você vai falar, cara, eu não vou conseguir fazer. Mas com 2, 3 quilômetros, você já sente ali, a perna dá uma soltada muito boa. E esses treinos também não podem ser treinos muito longos, né? Então geralmente quando eu faço um treino regenerativo, por exemplo, dependendo do nível do aluno, mas a galera vai fazer treino ali de 5 a 8 quilômetros no máximo. Justamente porque ele tem que ser regenerativo. Se você sai pra fazer um travo, fazer um regenerativo de 12 quilômetros, 14 quilômetros, já não vale tanto, perde um pouco esse intuito. Aí, então são treinos ali, vamos botar ali meia hora, meia horinha, que dá pra soltar a perna e ajuda bastante, tá? Dá pra fazer no pós-prova, é muito bom. Dá pra fazer na recuperação de treinos longos. E também dá pra fazer com recuperação de provas curtas. Nas provas curtas também, geralmente a gente vai ter ali, como são provas um pouco mais, vamos dizer assim, anaerópica, você trabalha mais no limiar, você vai ter um pouco de microlesão ali, a musculatura já fica um pouco mais fragilizada. Então, vale a pena colocar um treino regenerativo, sim. Turma, quem gostou, dá um joinha, acessa lá nossas redes sociais, segue o Silvio lá no programa quilometragem, segue a Fox, e pode me seguir também lá no Vini Magalhães. Qualquer dúvida que tiver, manda uma mensagem que a gente responde e ajuda vocês aí da melhor forma possível. Um abraço! E aí Tchau! 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 Tchau!